Fala pessoal, tudo bem? Sou o Laílson Cardoso, sou pintor profissional há 10 anos, sou de Navirey, Mato Grosso do Sul. E hoje eu vou apresentar para vocês os 4 revestimentos de pedras das tinta Cia Color. São eles, Inovare, Cia Cristal, Diamante Negro e Dubai. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença entre eles, vou passar dicas de preparação, orientação de aplicação, do jeito que eu faço nas minhas obras. Vamos iniciar o revestimento Inovare. Esse produto vem num balde de 25 kg e hoje vamos fazer a aplicação na cor azul profundo. Mas está disponível em mais de 3 mil cores no sistema titométrico Cia System da Cia Color. O Inovare é um produto pronto para uso, mas lembre-se, todo produto deve ser homogenizado. Neste caso eu vou usar um batedor elétrico. Nas minhas obras eu costumo colocar 200 ml de água na embalagem. Isso para mim facilita a aplicação. Vou dar uma dica que serve para todos os revestimentos que vamos apresentar neste vídeo. Numa superfície lisa como esta, nós pegamos um pouco de revestimento, colocamos junto com a tinta na mesma cor do revestimento, batemos e aplicamos com um rolo convencional. E nós precisamos de uma superfície rústica. Era exatamente isso que eu precisava, criar aderência para o revestimento. Pessoal, lembre-se, tem que ser uma desempenadeira de aço inox, porque se for uma comum, ela pode ferrujar e estragar o seu trabalho. E agora para finalizar o revestimento, nós vamos usar uma desempenadeira de PVC. Pessoal, eu gosto de fazer em círculo e isso dá um acabamento melhor. Pessoal, aqui o revestimento já está finalizado e seco. Todos os processos foram feitos. E uma informação importante, o revestimento Inovare não possui brilho. Pessoal, agora vamos aplicar o revestimento Cia Cristal na cor Tabaco. Esse produto está disponível nas cores prontas e em mais de 3 mil cores, o sistema Tintométrico Cia System da Cia Color. Pessoal, não se esqueça de homogenizar bem o produto. Aqui eu já fiz com um batedor elétrico. Também não se esqueça de usar ferramentas de aço inox. O revestimento Cia Cristal está disponível em uma embalagem de 25 kg. Para você encontrar um produto mais próximo, acesse o site www.ciacolor.com.br Pessoal, aqui nós já finalizamos a aplicação. Agora vamos fazer o acabamento final usando uma desempenadeira de PVC. Para um melhor acabamento, faça movimentos circulares. Pessoal, aqui o revestimento já está finalizado e está seco. A diferença do Cia Cristal para o Inovare é que esse aqui possui cristais que dão brilho. Se você quiser mais brilho, faça o processo de extração do brilho. Pessoal, agora vamos fazer o processo da extração do brilho. Se for em um ambiente externo, você vai utilizar uma mangueira com água corrente e uma escova de nylon. Você vai jogar água e vai fazer o processo da escovação. Do começo ao fim da parede, uniforme. Vai jogando a água e vamos fregando. Pessoal, uma dica. No ambiente interno que você não pode utilizar a mangueira, eu recomendo você utilizar um bom rimpador. Pessoal, o revestimento que eu vou aplicar agora, eu gosto muito dele. É o diamante negro da Cia Color. Pessoal, esse produto está disponível em um balde de 25 kg e ele não tem variação de cor. É exclusivo a cor diamante negro. Já fizemos a aplicação, agora vamos fazer o acabamento final. É igual os demais revestimentos. Desempenadeira de PVC e em movimentos circulares. O diamante negro aqui já está finalizado. Ele já possui um brilho natural, sem a necessidade de lavar. Mas se você quer um brilho mais intenso, faz o processo da extração do brilho, como a gente já explicou, no Cia Cristal. Pessoal, agora nós vamos fazer a aplicação do revestimento de pedras naturais do Dubai. E como nas outras aplicações, eu já deixei a superfície preparada. Pessoal, não se esqueçam, de todos os revestimentos desse vídeo, utilize os ferramentas de aço inox. Pessoal, por ser um revestimento de pedras naturais, pode haver uma variação mínima de cores entre os lotes. Então, procure usar sempre os mesmos lotes. Já fizemos a aplicação, agora vamos fazer o acabamento. Para isso, vamos utilizar uma desencarnadeira de PVC. Pessoal, aqui o revestimento já está pronto. É um revestimento rústico. Ele possui também alguns cristais que proporcionam brilho. E a embalagem dele está disponível em um balde de 25 kg. O revestimento Dubai possui um aspecto rústico. Vale lembrar, o Dubai possui uma pedra maior que serve como guia. Ela determina a espessura desse revestimento. Eu sou o embaixador Cia Color e essas foram as minhas dicas e orientações sobre o revestimento de pedra das tintas Cia Color. Tinta Cia Color. Mais que paredes, colorimos emoções.